Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje nós vamos o que? De resenha, né? Resenha aí da máscara Densifique da Kerastase A minha máscara, a gente já tá bem no finalzinho, olha só Eu falei, vou lá levar a resenha pras meninas, né? Antes que essa máscara acabe e eu não trago a resenha dela Sei que é uma máscara aí queridinha de muita gente, né? Por isso que me chamou atenção, por isso que eu sempre quis comprar ela E acabei comprando até do tamanho grande, por ser uma máscara tão bem falada aí na internet, né? Eu sempre tive muita curiosidade e tá aqui, né? A gente comprei, testei de todas as formas possíveis Tanto é que já tá aqui no final uma máscara da Kerastase de 500ml em menos de um ano Pra tá acabando, gente, é porque realmente eu usei com gosto essa máscara E vou contar aqui pra vocês a minha experiência, o que que eu achei e se ela virou ou não aí a minha queridinha também Bom, pra começar, ignorem aí que tá um pouco escuro aqui, porque o tempo tá bem fechado Eu tô sem iluminação, então geralmente eu gravo com a iluminação assim do dia mesmo, né? Como o tempo não colaborou comigo, então vai ficar um... Acho que a iluminação não vai ficar muito boa, mas o que importa é o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Gente, ela é uma máscara indicada aí pra cabelos ralos e pra aqueles cabelos que estão sofrendo com afinamento Por quê? Porque ela tem essa proposta de trazer mais corpo pro fio, de trazer mais densidade aos nossos fios É uma máscara que pode ser usada no couro cabeludo e eu vou contar assim pra vocês a minha experiência usando ela no couro cabeludo Ela possui uma textura em gel, tá? Mas é uma textura assim, bem fluida, não é aquela máscara bem grossa, bem difícil de aplicar, não Ela é uma máscara que tem essa textura em gel, porém ela é uma máscara bem fluida, uma máscara bem fácil de aplicar Tem essa coloração aí, mas ela não é uma máscara que vai manchar os fios, então pode ficar tranquilo que não vai manchar o seu cabelo Caso você tenha um cabelo aí muito claro Ela possui aí na sua composição o ácido hialurônico e também gluce peptídeo Que vai proporcionar aí um toque suave, brilho e também balanço aos nossos fios Promete aí pra gente cabelo mais denso, encorpado e também sedoso Como que eu gosto de fazer então a aplicação aí dessa máscara? Ela é uma máscara, como eu falei pra vocês, que não é uma máscara de difícil aplicação O meu cabelo tava bem embaraçado aí, porque o meu cabelo tá embaraçando muito fácil Então eu já venho aí colocando bastante água no meu cabelo Eu gosto que o meu cabelo esteja bem molhado pra mim fazer essa aplicação Aplico ela em todo o meu cabelo Ela é uma máscara que ajuda muito no desembaraço, tá? Então se o meu cabelo tá bem embaraçado, ela sempre me ajuda a desembaraçar os meus fios Então eu gosto de depois que eu aplico ela, já vir desembaraçando o meu cabelo E depois que eu termino de aplicar ela, eu gosto de vir com um pouco mais de água Mas Carol, por que tanta água assim, né? Minha senhora já deixa o cabelo ensopado ou lá no banheiro já aplicar a máscara? Bom, gente, ela é uma máscara que me traz muito efeito reconstrutor Então pra mim conseguir minimizar ou diminuir essa sensação de cabelo tão... Como que eu posso dizer? Tão rígido, sabe? Porque ela chega a deixar o meu cabelo um pouco rígido Então eu gosto da água Quanto mais água eu coloco, mais ele vai trazendo esse amaciamento pro cabelo, a maciez Então eu vou colocando água até eu realmente sentir que o meu cabelo tá macio com ela Coloquei a água em luvo novamente E aí já durante a aplicação eu consigo perceber que ela traz muito brilho pro cabelo Gosto de deixar ela agir no máximo 5 minutos Porque pro meu cabelo ela é uma máscara bem potente E depois que eu deixo esse tempo de ação, enxago o meu cabelo E o resultado é um cabelo bem macio e um cabelo bem brilhoso Um cabelo encorpado e um cabelo bem reconstruído Carol, ela não é uma máscara indicada pra hidratação? Gente, quando eu comprei ela, eu comprei na intenção de ser uma máscara de hidratação pro meu cabelo Porque muitas meninas me falou que dá esse efeito de hidratação Eu acho que talvez por causa do ácido hialurônico Mas gente, pro meu cabelo ela me traz muito efeito reconstrutor A primeira vez que eu usei ela, eu me empolguei Apliquei muito produto, com pouca água E gente, o meu cabelo ele chega e ficou duro Eu tive que aplicar depois um condicionador pra conseguir trazer mais maleabilidade Naquele momento, meu encanto por essa máscara acabou Eu tinha tanta expectativa e naquele momento eu falei Puxa, que era fácil, precisar outra vez comer o cabelo E aí então, eu falei assim, não, vai ter que dar certo E eu testei de todas as formas possíveis Um fato sobre mim, gente Quando eu compro um produto que eu não gosto muito do produto Eu vou usando esse produto pra ele acabar mais rápido Eu quero me ver livre dele, sabe? Então pra não desperdiçar, não perder o dinheiro Eu uso ele com bastante frequência pra acabar E por isso foi que a máscara em menos de um ano Eu comprei ela, acho que no começo do ano, da Eliane E por isso que ela já tá aqui, ó, nos finalmentes Não é uma máscara que precisa aplicar muita quantidade Porém, eu uso essa máscara toda semana Desde quando eu comprei ela, tá? Toda semana, rigorosamente É uma máscara que pode ir no couro cabeludo, né? A Kerastase fala que vai auxiliar no crescimento capilar E também ativar aqueles folículos que estão ali Meio que dormindo, sabe? Eu já apliquei ela no meu couro cabeludo Porém, assim, eu não gostei Porque eu achei que deixou o meu couro cabeludo também um pouquinho mais rígido Então não é uma máscara que eu uso pra aplicar no meu couro cabeludo Mas enfim, gostei ou não gostei da máscara? Gente, é uma máscara que eu não voltaria a comprar novamente É uma máscara ruim? Não é uma máscara ruim de jeito nenhum É uma máscara muito boa É uma máscara muito potente Eu acho que realmente que tem um cabelo bem fininho Aquelas pessoas que tem essa propensão, né? O cabelo ter esse afinamento Ter o cabelo ralo Vai se beneficiar porque realmente ela traz corpo pro cabelo Mas pelo fato dela trazer muita reconstrução pro meu fio Não é uma máscara que eu fico sempre com medo quando eu vou usar ela Eu nunca sei realmente qual o resultado que ela vai trazer Se ela vai deixar o meu cabelo rígido Se eu vou precisar de um condicionador ou não Então eu acho que por esse motivo não é uma máscara que me encantou Não é uma máscara que eu voltaria a comprar novamente Digo de novo, se você tem um cabelo fininho Um cabelo que tá precisando aí de encorpamento Ela é uma máscara muito boa Vale muito a pena nesse sentido, tá? Ela tem um cheiro, gente Eu não sei explicar esse cheiro Um cheiro metalcado Não sei, é um cheiro que fica no cabelo Não é um cheiro ruim Mas também não é um cheiro muito bom Que me agrada muito, tá? E bom, como resultado final Depois do susto, né? Porque quando eu enxago ela dá aquela sensação de que tipo Vai dar muito ruim Mas depois que o cabelo seca Ela me traz bastante maciez Meu cabelo fica bem macio Eu fico com um cabelo bem gostoso Ela não me traz aquela leveza de uma hidratação, né? Tanto é que ó Meu cabelo não tá com aquele volumão Porém não tá pesado Não tá aquele cabelo pesado Mas tá um cabelo assim, gente Muito, muito macio E a câmera, ela não consegue captar E aqui também o ambiente tá escuro Mas, gente O meu cabelo tá com um brilho Um brilho que vocês não têm noção Do quanto essa máscara deixa o meu cabelo brilhoso Eu acho que ela também traz um tratamento de pontas, ó Bem legal Deixa as minhas pontas bem bonitas É uma máscara que vai ajudar muito aí A doar esse encorpamento E trazer maciez e brilho pros fios, tá? Então, pra isso, eu gostei bastante Deixa eu mostrar atrás Que vocês gostam de ver, né? Eu finalizei o meu cabelo Com o Styling Queen, tá? Da Soul Power E eu não consegui deixar meu cabelo sem finalizar Pra trazer o resultado pra vocês Porque eu preciso sair Pra levar as crianças na escola Pra buscar E é que venta muito Então, sair com o cabelo sem nada Não vou conseguir nem mostrar o resultado pra vocês, né? Mas do mais é isso, gente Cabelo tratado Cabelo encorpado Cabelo macio Porém, todavia Entretanto Não é uma máscara aí Que eu voltaria a recomprar Por conta disso, né? Porque é uma máscara mais cara, gente Então, se for pra mim ter um efeito de reconstrução Eu prefiro um efeito de reconstrução Que não seja tão potente pro meu cabelo A ponto de deixar meu cabelo rígido E eu consigo isso com outras máscaras mais baratas, né? Até que ela dá a Schwarzkopf Que eu amo Ela traz uma reconstrução bem bacana pro meu cabelo Doa muito brilho pro meu cabelo E é muito mais barato do que a da Kerastase Ah, então eu não vou usar a Kerastase? Vou comprar um produto mais barato? Não, gente Vocês tem que testar e comprar E se der certo pro cabelo de vocês Bem, se não der também Fazer o quê, né? Acontece Mas o importante é testar Porque o que dá certo pro cabelo de um Não pode não dar pro cabelo de outro, né? Tô deixando aqui com vocês Só o meu testemunho Aí o que rolou com o meu cabelo Mas do mais é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me deixa aqui nos comentários Se você já usou Qual o resultado que traz aí Pro seu tipo de cabelo, né? Que nós vamos amar saber Se você é novo ou nova Que venha fazer parte da nossa família Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo Pra chegar até mais pessoas Meus amores Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo